Turma, a gente começa falando da notícia do dia, né? As repercussões das eleições para as presidências do Senado e da Câmara. Rodrigo Pacheco e Arthur Lira continuam à frente das duas casas legislativas, inclusive defendendo a pacificação do país na abertura do Judiciário, né? Também, depois de tudo aquilo que aconteceu, o Supremo resolveu, pelo menos em discurso, enfatizar que todos os criminosos que invadiram o Congresso serão punidos. Mas numa das falas mais fortes, Eduardo, e essa fala que me chamou muito a atenção, o Rodrigo Pacheco, em entrevista à CNN, disse que este novo, e eu coloco entre parênteses, velho governo, não tem direito de errar. Tá certo ou não? Bom dia. Bom dia para todo mundo. Mas eu concordo muito, sabe? O Lula, pela idade, pelo histórico positivo e negativo, não tem direito de errar. E é bom saber que o Congresso está do lado dele, sabe-se lá porque esses interesses são, mas tá. E o Judiciário também, né? O Supremo. O Lula não tem o direito de errar, não tem o direito de roubar, de deixar roubar. Você escutou agora, cinco minutos atrás, a Diana Rogers? Ela fez um flash sobre a situação do ex-governador do Rio, Cabral. A gente não consegue entender. Ela foi clara, mas eu não consegui entender, porque ela falou o seguinte. Ele foi... Ele perdeu o direito da prisão domiciliar no âmbito da operação tal, que tinha sido condenado há 20 anos. O chefial, a quadrilha, que desviou 320 milhões de reais para o exterior. Mas no âmbito da outra operação tal, ele está com o direito de ficar em casa. Então, no âmbito da outra operação... Resultado, ele tem 400 anos de cadeia para cumprir, está em casa. Então, sabe, a gente não suporta mais isso. E, para que os outros também falem sobre a eleição de ontem, eu só preciso pontuar uma coisa. Ô, Júnior, a diferença clássica no sistema bicameral brasileiro é que a Câmara tem 573 deputados que representam o povo. Não é à toa que São Paulo tem a maior bancada, a Minas Gerais Segunda é de acordo com a população. Fala-se aqui sempre. Então, os 53 deputados federais por Minas representam o povo. Agora, o Senado, a Casa Revisora, ela representa os... Os que ali estão, que são apenas 81, representam a unidade da federação. Não é à toa que são três por Estado, independentemente do tamanho do Estado. E é por isso que eu, mesmo sabendo que eu não tenho o direito de dizer em quem um senador deve votar, eu lamento que na eleição do único mineiro que está efetivamente com o protagonismo em Brasília, que é o Rodrigo Pacheco, os outros dois mineiros tenham votado contra ele. Repito, eu não tenho o direito de dizer em quem eles devem votar. Mas fico triste, porque você já imaginou o Rodrigo Pacheco visitando a semana que vem com os dois e dizendo assim, olha, nós somos a bancada sua no Senado e nós viemos ratificar o pedido do Zema para essa questão do readequamento da dívida, as questões básicas de Minas Gerais. Então, essa é a diferença, caro ouvinte de Itatiaia. Por que o metrô de Fortaleza sai, o de Salvador sai, tudo sai e Minas não anda. Tudo sai em Minas não anda. Você tem uma eleição numa casa que é o coração do poder e da influência no presidente da República, você tem um candidato mineiro que ganha a eleição sem o apoio dos mineiros. O Ricardo Kertzmann, além de tudo que o Eduardo disse lá de Brasília, eu já estava quase me esquecendo, teve eleição aqui também na Assembleia Legislativa, Tadeu Martins, do MDB, que era praticamente já tida como ganha essa eleição, né? Venceu mesmo, é o presidente da casa e todo esse movimento em torno das novas presidências. Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia, amigos. Que o Tadeu aqui faça um bom trabalho, que bote pra andar os projetos que são bons pro Estado. Não faça o que a presidência anterior fez com o governo de Minas e deixe a gente caminhar. Sobre Brasília, Júnior, sobre a reeleição do deputado Arthur Lira, com espantosos 464 votos, eu até arrepio a calva, sabe, Eduardo? Só de pensar o quanto que isso não custou e o quanto que ainda não vai custar pra gente esse negócio. Júnior, proporcionalmente, só a eleição do deputado Ibsen Pinheiro, lá em 1991, e do João Paulo Cunha em 2003, tiveram tantos votos assim. Olha, eu acho que vai ter que estourar bem mais o teto aí pra poder bancar isso. Sobre a também reeleição, né, do senador Rodrigo Pacheco, eu acho que foi melhor pro Senado, pro país, e como o Eduardo acabou de falar muito bem aqui, pra Minas Gerais também, ele é um advogado e agora é um senador, né? Muito capaz, muito capacitado, tem muito mais a oferecer, eu acho que, pro país, pra casa, pro Senado, do que o Rogério Marinho. Eu queria destacar, sabe, duas frases do excelente discurso que ele fez, aliás, todos eles, né, eu ouvi o discurso da Rosa Weber, eu ouvi o discurso do presidente Lula, todos eles, do Arthur Lira, todos fizeram discursos muito bons em defesa da democracia, da pacificação do país, mas as duas frases que me chamaram a atenção do discurso do Rodrigo Pacheco, muito boas, a primeira foi o seguinte, abre aspas, pacificação não significa omissão, fecha aspas. E a outra, Júnior, abre aspas, a polarização tóxica precisa ser erradicada, fecha aspas. Tem um deputado bobalhão, sabe, estilo animador de circo, eleito aqui por Minas Gerais, infelizmente, que tem de ouvir, que tem de refletir, e tem de aprender com essa fala do senador. Gente, Congresso não é picadeiro, o Brasil não é circo, chega dessa palhaçada golpista, já deu, tá na hora de trabalhar juntos, pelo bem do país e pelo bem da população do Brasil. Você se refere ao que puxou o couro lá dentro? Ah, eu não vou nem falar o nome, Eduardo, porque senão acaba sobrando confusão pra mim. É. Mas todo mundo sabe quem é, é o maior bobalhão que tem. Ô Rita Mundim, aqui nos bastidores da Itatiaia, quando a gente vai começar um programa, os operadores têm mania de falar assim com a gente, vamos pro jogo, ou seja, o programa vai começar. E lá em Brasília foi basicamente isso, o ano começa agora, o ano político começa de verdade. Bom dia pra você. É bom dia, Júnior, bom dia a todos. Inclusive eu chamei atenção pra isso porque ontem, né, o Brasil começou a operar, né, a empresa chamada Brasil começou a operar a pleno vapor. E é lógico, já sabemos que vai dar uma paradinha aí no carnaval. Mas enfim, vamos torcer pra que tanto o Lira quanto o Pacheco tenham sucesso nas suas missões. Mas o mercado, é claro, vai precificar a governabilidade do Executivo com esse novo Congresso. E esse novo Congresso, né, Júnior, você falou aí, esse novo velho governo, então nós estamos de novo no novo velho Congresso. Me chamou atenção também essa votação histórica que recebeu o Lira. E o Lira, todos nós sabemos, foi o mentor, o defensor e quem implementou o orçamento secreto. Então, aí a gente já vê a qualidade, né, então tá todo mundo apoiando essa força que o Lira está conseguindo e está aumentando. Ele mostrou uma força muito maior do que a que teve no mandato anterior, né, ao presidir a Câmara. E isso me deixa triste, né, porque isso demonstra a força do Centrão. E a força do Centrão demonstra que o nível de negociação de Tomalá e Dakar está só subindo no Brasil. Em relação ao Rodrigo Pacheco, eu espero também que ele tenha sucesso na condução do Senado. E fico aqui como cidadã. A gente ouviu, né, ouvimos todos os discursos. Queremos ver agora, realmente, se haverá mudança na prática. Porque se não houver uma coisa certa, a conta chegará de novo para a sociedade brasileira. Malco Camargo, deixando para o fim, porque eu quero ouvir você arrematar essa história toda. Então, Câmara, Senado, Assembleia, Judiciário, tudo começando. E de tudo que eu ouvi aqui, Eduardo, da Rita, do Ricardo, de tudo que eu li, que eu acompanhei ontem, eu resumiria assim, me parece que, novamente, todos os poderes estão meio que realinhados. Isso, se isso está acontecendo mesmo e se é bom ou ruim na sua visão. Bom dia para você. Bom dia, Júnior. Bom dia, ouvintes. Bom dia, amigos. Esta é a marca do dia de ontem, um realinhamento dos poderes em prol de uma causa. A causa principal é a democracia. É o respeito às instituições. É a valorização dos pares. É a valorização de quem tem ideia diferente, mas que não precisa ser confrontado, mas sim tentar buscar um consenso em nome da implementação de políticas públicas, que é o que, de fato, importa quando temos representantes. Foi uma derrota ontem também do presidente Jair Bolsonaro. A sua esposa esteve no Congresso o tempo todo pedindo, principalmente, a derrota de Rodrigo Pacheco. Em nome de quê? Do enfrentamento ao STF, ou seja, o acirramento do conflito. E isso, finalmente, foi derrotado pelos próprios membros do Congresso. Outra coisa importante. Ricardo Keschma falou do comportamento de um deputado mineiro. Um deputado que tem um milhão e meio de votos. que estavam no plenário já pedindo fora Lula. Pedindo, falando couro, couro puxada de Lula da ladrão, seu lugar é na prisão. Usando o plenário como palco, como circo, como bem disse o Ricardo. Isso não pode acontecer. A representação política é muito mais do que isso. A representação de política é, leva desparte de ideias. Usar o símbolo de nove dedos para poder se referir ao atual presidente. Usar uma deficiência física para descrever uma pessoa é um preconceito, é uma discriminação, é uma vergonha para nós mineiros. Agora, a Assembleia de Minas ontem deu um show. Nós temos que destacar, primeiro, o papel de uma mulher na mesa diretora. Isso nunca aconteceu na Assembleia. E mais do que isso, essa mulher é negra e do norte de Minas. Vai mostrando que a Assembleia vai se aproximando dos anseios da população, do perfil da população brasileira. E uma outra virtude de ontem. Tadeu Martins Leites é chamado de Tadeuzinho. E Tadeuzinho, porque ela é jovem, tem 36 anos. É o marco, é o mais jovem presidente da Assembleia Legislativa. Ainda bem que a Assembleia vai se renovando nas suas lideranças e colocando um jovem para comandar os trabalhos para os próximos quatro anos. É assim que a democracia se avança. Pessoal, virando a página aqui então, mas ainda continuando nas questões políticas que, infelizmente, ou felizmente, tem chamado muita atenção aqui no Converso e Redação. Ô, Ricardo Kertzmann, a partir de hoje, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, passa a ser investigado por uma comissão parlamentar de inquérito, a famosa CPI, lá na Câmara Municipal. O colegiado vai apurar indícios de que o político atuou contra o andamento das obras do novo estádio do Atlético, a Arena MRV. Olha, sem dúvida, né, que o foco é e deve ser o ex-prefeito Alexandre Calil, já que era ele, né, o topo da cadeia de comando da Prefeitura e dos supostos ilícitos cometidos. Mas olha, Júnior, tem muita gente também que tem que esclarecer muitas coisas que já vieram e que ainda viram à tona. Os possíveis excessos foram cometidos, sobretudo contra o Atlético, na construção da Arena, e que são visíveis. Se comprovados na CPI, eles tiveram a participação direta de muitas outras pessoas que terão que se explicar. Vamos acompanhar de perto essa comissão, porque, como diz aquele ditado popular, né, nesse mato tem cachorro. Aliás, eu acho que não tem um cachorro, não. Tem uma matilha inteira para poder ser apresentada. A minha função aqui é provocar, né? Então vamos lá, Eduardo. Eu entendo toda essa questão de investigação, e preciso investigar mesmo, mas para quem mora lá perto do estádio, como eu moro e eu conheço muito bem a realidade, o estádio vai trazer um impacto em dias de jogos muito grande. E as contrapartidas, né, que foram pedidas lá para a região, ó, agradam, e eu estou falando porque eu conheço a história, agradam e agradam muito quem mora ali naquela região. Então, assim, tem um outro lado também que pode ter dificuldade das obras? Sim, acho que dificultou um pouco. Ao mesmo tempo, a população da região ganha também. Ô, Júnior, sempre que uma casa legislativa estiver investigando, está cumprindo o seu dever. Por isso que eu bato palmas para a Câmara por apurar. Essa sua posição, essa sua colocação faz o maior sentido. Essa será uma oportunidade para que os vizinhos participem dessa conversa. Agora, não fala aqui um atleticano, tá? Fala aqui um cidadão mineiro, Belo Horizontino, que sabe que sempre, sempre na história nossa, clube de futebol, igrejas, e não estou me referindo a A ou B... De forma geral mesmo. Toda instituição que representa a gente toma dinheiro do Estado, de uma forma ou de outra. Quer o terreno, quer não sei o quê, quer não sei o terreno. Então, pela primeira vez que eu estou vendo um time do tamanho do Atlético, que tem o terceiro elenco mais caro do país, tirando dinheiro do bolso, ou do bolso da sua instituição, para construir um estádio, tem que ter facilidade, não complicação. Então, ressalvadas todas as falas, todo o interesse de quem mora perto, eu acho que o Galo merece respeito, essa investigação vem em boa hora. Eu nunca defenderia o Ketschmann. Eu não vou brigar aqui se amanhã der um terreno para o Atlético, no centro da Afonso Pena, como já deram muitas vezes. Mas eu não acho bom. Agora, quando o time resolve fazer, vai buscar os seus investimentos, vendendo patrimônio como está vendendo o Daimo, você vai atrapalhar? Só encontra resistência. Ah, espera aí. É isso. Tudo que você tenta fazer em Belo Horizonte, você só encontra resistência. tudo. É carnaval, é festa, é baile, tudo. Você só encontra resistência. O Atlético encontrou muita resistência. Então, seja apurado. Depende, Edu, se você tiver um vereador amigo lá na Câmara para poder te defender, talvez as coisas caminhem melhor. O Malca Marcos, e a sua leitura dessa nova CPI aí contra o ex-prefeito Alexandre Calil? Fechado com o Eduardo. Se o Legislativo está investigando, está cumprindo o seu papel. Não podemos questionar a CPI, sim, o seu resultado depois de apresentada. O debate político terá, faz parte, a investigação é também política. Agora, é natural que isso aconteça. Então, que os vereadores façam o seu trabalho, se debrucem sobre se, de fato, Calil trabalhou para inviabilizar a construção do estágio e também beneficiou o seu grupo com nomeações na prefeitura. E se as nomeações foram beneficiadas, o importante é saber também se as pessoas nomeadas tinham competência e qualificação para estar nos cargos ou se era apenas um apadrinhamento político do ex-prefeito. Sim, eu não sou do esporte, mas eu tenho conhecimento que a contrapartida da Arena Palmeiras para a cidade de São Paulo foi de 18 milhões de reais, Júnior. A contrapartida do Aliança Parque, lá do Palmeiras, foi de 18 milhões. A contrapartida do Corinthians, Júnior, que teve aquela Júnior do Lula, que todo mundo conhece bem, foi de 8 milhões. A do Atlético é 250 milhões, ué. Peraí. Ô, Rita Mundinho, e a sua visão? Olha, Júnior, eu vou botar uma pimenta nisso aí. Está todo mundo... Vamos tirar a paixão do clube, né? Vamos pensar exatamente como você falou, olha o tamanho da grandeza da obra e do impacto da obra. Mas está todo mundo achando que só tem impacto negativo e o impacto positivo que esse equipamento trará para a cidade de Belo Horizonte. Boa, Rita, boa. Sob o ponto de vista da economia, da movimentação da cidade. Você que mora lá, você tem certeza, eu te pergunto, o seu apartamento, a sua casa já foi valorizada? Porque todo o entorno está se beneficiando com a obra. Então, é preciso achar o meio do caminho. Existem impactos negativos, sim, que devem ser minimizados. Mas vamos olhar os impactos positivos que uma obra dessa magnitude e que faz com que haja um tráfego muito grande, né? E nós estamos falando de turismo, nós estamos falando de esportes, nós estamos falando de um monte de coisa, de shows. Nós estamos falando da revitalização, ou como disse o Eduardo, né? Da criação de um novo centro de atividades em Belo Horizonte movidos pelo equipamento que o Atlético está construindo. Turma, antes de fechar o nosso conversa de redação, eu preciso dar uma informação que acaba de chegar aqui na nossa redação de jornalismo. Morreu agora há pouco a jornalista Glória Maria, que é um ícone da TV, né? Na Globo, desde 1971, a Carioca foi a primeira repórter a entrar ao vivo em cores no Jornal Nacional. De 98 a 2007, apresentou o Fantástico e desde 2010, integrava a equipe do Globo Repórter como uma das apresentadoras e com matérias, né? Viajando pelo mundo inteiro, matérias maravilhosas. Então, morreu agora há pouco a jornalista da TV Globo, Glória Maria, as informações ainda das causas da morte, velório, sepultamento, ainda não chegaram, mas enfim, a gente noticiando com pesar a morte da nossa colega jornalista Glória Maria, da TV Globo. Glória Maria, da TV Globo. Transcrição e Legendas Pedro Negri